O empate do Carrancas começou com uma jogada sensacional de Gil. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros, conseguiu chegar na lead zone adversária. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. E com a ajuda dos companheiros. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. Seu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. Ele saiu correndo lá de trás e com a ajuda dos companheiros. 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 A ajuda dos companheiros. Hoje, hoje, hoje!